Música Mesmo as crianças saem da rua Sem teto Sempre o canal não vai aguentar Resistirão da noite governar Até quando Barriga vazia Mas cheia De verme O resto eu derramo O que vocês me dão O verme é que come Em meu lugar Comida Eu quero Barriga vazia Mas cheia De verme Ele já sentei prazer De ver a criança Cobre comer comida Eu quero É Barriga vazia Mas cheia De verme Beijo de cima Os ratos no chão São meus amigos São seus irmãos Santa bacana Santa bacana Um bando de chão O resto da chefa Almoço de pão Comida Comida Eu quero É Barriga vazia Mas cheia De verme Por livre e espontânea A pressão Nós fazemos parte De uma nação Que é nada É tudo Piada É Nada É tudo Piada Porque Veja as crianças Da rua Sem ter a dor Sem ter a dor Sem fruta Comida 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 Eu quero É Barriga vazia Mas cheia De quê? De verme Comida 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 Eu quero É Barriga vazia Mas cheia De verme Esta é Ela é Da rua Ela é Em Dia Ela é Obrigada.